Palmas! Levanta o troféu aí, a galera quer ver! Vamos lá! Eu não acredito, cara! Mais uma vez, a gente quer agradecer a presença de todos aqui, e para provar a participação, vamos chamar todos os participantes até aqui à frente, para a gente fazer uma salva de paz bem merecida no final. Gente, muito obrigado! Obrigado pela festa! Boa noite a todos! Boa noite!